Oi, gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês algumas das minhas próximas leituras. Vamos para as metas literárias de abril. Bom, separei aqui uma pilhinha de livros que eu pretendo ler nas próximas semanas. Claro que é uma coisa que ali pode mudar, algumas coisas podem entrar aqui no meio, vocês já sabem como funciona, né? Então aproveita pra já curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal. E neste vídeo eu também quero fazer um sorteio. Quem tá aqui há mais tempo sabe que às vezes nos vídeos de metas aqui e ali, eu costumava fazer um sorteio para também incrementar a sua meta de leitura. Então valendo R$50 em livros na Amazon, vou deixar um formulário aqui embaixo pra quem quiser participar. Como forma de agradecimento também a quem me acompanha, a quem tá aqui conversando sobre livros. Então sim, uma das regras do sorteio, na verdade a única regra do sorteio é seguir o canal. E também se você me seguir lá pelo Instagram, você ganha uma chance extra. Então caso você também me acompanhe pelo Instagram, você pode preencher o formulário duas vezes. Alguns de vocês já sabem como funciona, né? Então eu espero que vocês gostem, né? Que participem. Como é um sorteio para incrementar a sua meta de leitura, ele é um sorteio curto. O resultado vai sair aqui nesse box. Eu vou atualizar no dia 8 de abril, mas eu também vou divulgar lá pelos stories, tá? Então se você me seguir por lá, além de ganhar uma chance extra para participar, você também vai ficar por dentro do resultado. Então vamos lá para as próximas leituras. Vou compartilhar com vocês aqui alguns claros livros de projeto e outros livros gerais que eu pretendo ler. Acho que abril vai ser um mês incrível de leituras. Espero que seja para vocês também. Aproveita e ao final do vídeo deixe o seu comentário com as suas próximas leituras, com o que você está lendo. Vamos trocar algumas dicas, né? É sempre bom saber o que vocês também estão lendo por aí. No projeto Mulheres na Ficção Científica, a leitura que eu farei este mês é A Curva do Sonho, da Úrsula. Já saiu vídeo no canal aqui sobre A Mão Esquerda da Escuridão, que para mim foi um grande destaque do ano e da vida, né? Um dos grandes favoritos, tornou-se um grande favorito. Então eu estou bem curiosa para conferir A Curva do Sonho. Eu sei que é um livro diferente, mais curtinho, né? Mas já quero ver aqui o que a Úrsula traz neste livro, em que um personagem acorda em um mundo totalmente diferente do que ele lembrava. Essa é uma leitura certa para abril, né? Uma certeza de leitura. A gente está um pouco atrasado no cronograma oficial do projeto, mas uma hora a gente chega lá, né? O importante é ler, o importante é que a gente está lendo e comentando. Então essa é uma das minhas próximas leituras. E no projeto Ágata, sim, eu também não li em março, a trazer um pouco o último vídeo, enfim, não li em março esses aqui, né? Que é um livro só, eu já expliquei para vocês. São livros de contos que se repetem aqui, com exceção aqui e outra ali. Então vai ter vídeo em março sobre Enquanto Houver Luz e O Mistério da Arca Espanhola e outras histórias. E quem quiser também ler conosco, fica aí o convite. E é certeza de leitura. Eu falei março ou abril? Abril. É certeza de leitura para abril, tá? Um pouco atrasado, mas em abril sai. Estou curiosa para conferir esses contos aqui. Acho que eu já li alguns, né? Mas talvez não outros. Uma das minhas próximas leituras, talvez a leitura que eu esteja fazendo no momento, né? Que eu soltar este vídeo no ar. Será a filha do Doutor Morou. Que é da Silvia Moreno Garcia, a mesma autora de Gótico Mexicano. Gente, eu amei Gótico Mexicano. Amei. E tem vídeo aqui no canal. É um livro que eu lembro com todo carinho, assim, da atmosfera do suspense. Eu adorei em vários sentidos aquele livro. Então, é claro que eu estou muito curiosa para conferir este lançamento aqui da editora Melhoramentos, que trouxe essa edição lindíssima em capa dura, gente. É capa dura. Combina com o Gótico Mexicano, né? Nem esperava que fosse capa dura quando eu abri o livro. E está lindão. Olha só. Tem marcador e tudo. E pelo título, vocês já imaginam, né? Esse aqui é, de certa forma, inspirado, né? Digamos, uma releitura, uma inspiração aqui na Ilha do Doutor Morou, do H.G. Wells, que é um dos meus livros favoritos da vida. Então, aqui temos a junção de um livro que eu amo, clássico, e uma autora que eu já adoro. Eu estou com expectativas para essa história, que também, com certeza, trará mistério e suspense. Então, temos aqui, já, minha leitura atual, alguns livros de projetos, que estou de certeza de leitura, tá? E eu separei aqui dois livros que estavam na minha pilha de possibilidades, que eu quero ler em abril, espero ler. Um deles é o Encaixotando a Minha Biblioteca, do Alberto Manguel, que eu quero muito conhecer. Eu já estou com alguns livros do Alberto Manguel na minha wishlist, eu acho que eu vou adorar. E esse aqui, especificamente, parece incrível, gente. Ele é curtinho, é tipo formato de bolso. E era uma época em que esse autor, ele estava se preparando para uma mudança, né? Ele vivia na França, numa casa medieval na França, e ele ia passar a morar em Nova York. E a biblioteca pessoal dele tem cerca de 35 mil volumes. Nessa época, eu precisava ser encaixotada e tudo mais. E aqui ele vai refletir, né? Claro, sobre biblioteca, literatura, amor pelos livros e por aí vai. Eu já estava dando uma folhada nesse livro, em algumas partes, sabe? Então, eu acho que eu vou amar. E eu quero começar a ler em abril. E também, um que eu já estou aqui há um tempo querendo ler, né? Que está na minha pilha de possibilidades já há alguns meses, ano, desde que lançou. É Floradas na Serra, da Diná Silveira de Queiroz. É um livro curtinho, mesmo a autora de Amuralha, que eu também quero muito ler. E aqui temos a questão da epidemia de tuberculose. A autora vai para Campos do... A autora personagem vai para Campos do Jordão. Nas primeiras décadas do século XX, nessa região de clima ameno, montanhosa, para se recuperar. Entre paixões, desavenças, perdas irreparáveis e alegrias singelas, as personagens refletem sobre amor, amizade, preconceito, luto, solidão, diferenças sociais, os costumes da época e uma narrativa envolvente. Eu acho que eu vou gostar bastante desse aqui, né? E da Diná Silveira de Queiroz, eu também quero ler um de ficção especulativa, né? Ficção científica, que a editora Instante também lançou. Então eu estou com alguns livros dessa autora que eu estou muito curiosa para conhecer. E resolvi logo começar, né? Então em abril eu vou pegar Floradas na Serra para ler. Então, gente, essas são algumas das minhas próximas leituras. E eu estou particularmente curiosa por cada uma delas, empolgada por essas leituras. Quero também ler algumas outras coisas, se possível, ao longo do mês de abril, né? Alguma coisa aqui e ali que entre nas metas. Então eu estou empolgada para o meu mês de leituras. Espero que vocês também, né? Contem aqui embaixo qual é a sua leitura atual. Se você tem alguma próxima leitura em mente. Não esquece de preencher o formulário, caso queira participar do sorteio. E deixe seu comentário ao final. E é isso, vou ficando por aqui. Um beijo enorme para todos. E até a próxima!